E aí minha gente, o vídeo de hoje eu nem me arrumei para poder vir gravar para vocês, estou vindo aqui à vontade porque é um assunto transparente, algo que me aconteceu de repente sem eu planejar, é algo que eu já pensava em fazer, mas eu não estava me preparando para fazer isso agora devido às minhas condições, falta de tempo, imagino que também falta de emocional também para isso, mas aconteceu, eu aceitei isso que aconteceu na minha vida, a princípio eu fiquei muito confusa, um pouco desacreditada, achando que, quase isso que eu já pensava, achando que eu não era capaz, que eu não estava preparada para isso, que a minha família também não tinha estrutura para isso, agora no momento a gente se mudou há alguns meses aqui para essa casa, ainda estamos mobiliando, decorando, reformando, fazendo uma pequena reforma, mas tudo isso a gente demanda gastos, demanda tempo e falta de preparo para esse aumento da família, como vocês já viram aí no título, na capa, que me aconteceu, mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, aconteceu comigo, eu só tenho que dar glória a Deus, graças a Deus por tudo que me acontece, tudo que acontece na minha vida, porque com tudo Deus está cuidando da minha vida e da minha família e depois que isso me aconteceu, depois de um tempo de reflexão, não veio a aceitação, eu pude aceitar isso que me ocorreu e até mesmo compreender qual foi o propósito de Deus com isso na minha vida, com esse aumento da minha família, que realmente nós estávamos precisando, inconscientemente eu atraí isso para a minha vida e Deus sabe de todas as coisas, Ele nos presenteia com aquilo que a gente precisa no momento, né? Mesmo que seja difícil da gente aceitar, porque estamos acostumados a desejar presentes materiais, né? Principalmente nós que somos pobres, fala baixo, mas essa é a minha realidade, né? Então, não me sentia preparada para aumentar a família agora, é claro que eu desejava, né? Tudo é uma questão de preparo, inclusive como vocês estão acompanhando o quarto de Miguel, ele está sendo ajeitado agora, né? Eu estava sempre pensando, o primeiro foco quando eu me mudar é ajeitar o quarto do meu filho, porque sempre foi o meu sonho ter um quartinho bonito, arrumado, minha mãe nunca teve condições de me dar isso, né? Durante toda a minha vida que eu morei com minha mãe, ela não teve condições de arrumar o meu quarto da forma que eu sonhava, mas daí eu falei, eu vou realizar esse sonho na vida do meu filho, antes de realizar o meu próprio sonho de arrumar o meu próprio quarto. Então, esse ano é o ano que eu estou focando para deixar o quarto de meu filho bem caprichado. Vocês que estão acompanhando aqui o canal, já podem perceber que está saindo vários vídeos a respeito disso, né? Meu filho ganhou a cama da tia dele, o colchão de uma outra tia, o travesseiro do vovô dele, a fronha da vovó, o guarda-roupa que a vovó também deu, e eu e o papai estamos fazendo a decoração, os ajustes e também vai ter novas mobílias chegando aí para o quarto de meu filho também, que é um quarto pequenininho e está sendo muito divertido de fazer, de explorar minha criatividade e trazer aqui para vocês o quanto que mesmo o quarto sendo pequeno, a gente está conseguindo deixá-lo lindo, que está todo mundo percebendo isso, todo mundo elogiando, todo mundo se encantando assim como nós mesmos e o próprio Miguel, né? Que é um príncipe que merece esse cantinho todo personalizado para ele. Então, nesse momento, eu, meu esposo, meu filho já tem seu cantinho, né? Meu esposo tem o nosso quarto, vocês podem ver aqui que também já tem uma parede decorada e eu agora não estou mostrando, mas como está meu quarto, eu acredito que quando eu mostrar ele já vai estar todo pronto, né? A gente vai fazendo as coisas fofinhas, mas a gente está mostrando o meu filho. O meu eu acho que eu vou mostrar quando estiver todo pronto, mas enfim. Nesse momento de decoração, mobília e tudo mais, a gente não estava preparado para isso, né? Para aumentar a família. Vou falar também para vocês aqui que esse vídeo era para estar sendo gravado com meu esposo e meu filho juntos. Só que é uma correria para mim, né? Eu não estou tendo tempo de parar, sentar com eles para poder gravar com eles. Então, eu sempre gravo sozinha porque eu acabo tendo mais tempo. Meu esposo está no trabalho, então fica complicado de parar um momento com ele para poder gravar com ele. Então, eu vim sozinha mesmo contar e vou também contar a nossa reação, né? Quando recebemos esse presente. O meu esposo, gente, ele não gostou, mas ele é muito por mim, sabe? Mesmo ele não gostando de algo, se eu disser para ele que não, vai ser desse jeito. Mesmo você não gostando, ele sempre abraça minhas decisões. Então, ele não gostou a princípio, né? É mais difícil para ele aceitar. A mulher, quando ela é dona de casa, ela é mais aberta mesmo, né? Para essas coisas. E também tem a questão dos gastos, né? Minha gente, porque meu esposo rala, trabalha, ganha direitinho, né? Graças a Deus. O que ele ganha foi o nosso sustento por muito tempo e agora eu estou podendo ajudá-lo, mas ainda assim, o que ele ganha é muito importante para a gente. Então, ele não quer aumentar os gastos agora, mas aconteceu e a gente não teve como recusar esse presente de Deus, porque realmente foi Deus que nos trouxe com toda certeza, gente. Foi Deus que nos trouxe esse presente. Quem estiver me assistindo aí pode até criticar. Aqui eu não estou falando sobre culpa, meu amor, porque eu recebi o meu presente de Deus e eu vou mostrar a vocês aqui agora. Isso é muito importante, é muito emocionante. Os novos integrantes da família, minha gente, porque sim, não é apenas um, é mais de um. São três. Então, galera, como eu não gosto de fazer vídeos muito longos, eu vou deixar para contar o restante no próximo vídeo, tá? Continuem acompanhando e no próximo vídeo eu conto essa novidade e a capa. Já estou mostrando aí para vocês como é que será. Beijos e até mais!